Toda mulher A Prefeitura Municipal de Teotônio Vilela, por meio da Secretaria dos Direitos da Mulher e do Idoso, mais uma vez promoveu a Semana da Mulher. O evento, que contou com diversas atividades voltadas à mulher vilelense, fez parte das comemorações de homenagens ao Dia Internacional da Mulher. É uma atividade legais que vem trazer um benefício para as mulheres de Teotônio e está tudo muito legal. A abertura aconteceu na Sociedade Recreativa Seresta, com a palestra da sexóloga Zoelma Lima. Outro momento de grande expectativa foi realizada a homenagem às mulheres que contribuíram para o desenvolvimento do município. Como mulher vilelense, grito para o mundo inteiro que sou uma mulher muito feliz. Se fosse para nascer, de novo, nasceria mulher e mulher vilelense. Às vezes o menor ato, às vezes a menor ação da gente tem uma representatividade na vida de outras pessoas, né? E eu me sinto muito feliz e especial por este momento. Homenageamos sete mulheres. Esse prêmio é a honra ao mérito à mulher. Então, são pessoas que realmente merecem de nós essas homenagens e merecem de toda a sociedade esse reconhecimento. O grupo de idosas também recebeu uma atenção especial. Participaram de uma tarde de lazer no Arapiraca Garden Shopping, assistiram filme e, em seguida, foram para a praça de alimentação. Durante as atividades, a Semana da Mulher recebeu apoio das secretarias municipais integradas, que juntas ofereceram à mulherada serviços de saúde, beleza, palestras educativas, sorteio de prêmios, entretenimento e cursos. Isso é importante, essa parceria, essa integração. O que é que ela significa? União, as secretarias, saúde, ação social, secretaria da mulher, educação, finanças e todas as demais. Teve uma blitz junto com a secretaria de trânsito, junto com a secretaria de urbanismo, que teve café com todas as margaridas. Então, o município de Teotônio respira uma semana ação da mulher. São vários exames, como mamografias, ultrassom, exame de sangue. Está de parabéns o prefeito Pio Pereira, Isabela e todos que fazem essa equipe Teotônio levada a sério. Mais de 3 mil rosas foram distribuídas às mulheres vilelenses. Como está a caminhada? Está ótima. E volta lá em cima, olha. Céu homenageada, alegria grande. É grande alegria, não é não? Quem é que tu quer ser homenageada, não é não? Para nós é muita felicidade participar dessa linda caminhada, tudo de bom. A gente só tem a agradecer aos organizadores e dizer que valeu a pena e que se repita por outros anos. E a senhora que está achando esse movimento, hoje, ótimo. E faz a mulher mais feliz, as mulheres vilelenses. Estamos de parabéns. É sempre bom saber que aqui em Teotônio Vilela a gente sempre recebe esse carinho enorme, essa energia que revigora a nossa caminhada. A deputada estadual, Jó Pereira, a secretária, Isabela Pereira, juntamente com sua equipe, percorreram várias ruas da cidade, entregando rosas e panfletos informativos contra a violência à mulher. É maravilhoso ver a quantidade de mulher que adere a um movimento desse, porque é o momento de rever os nossos direitos como mulher, como mãe e como pessoa da cidade de Teotônio Vilela. Muita troca de energia positiva, está muito boa caminhada as mulheres. Como é participar no dia do seu aniversário, sentir o calor e o carinho dessa mulherada bonita de Teotônio Vilela. É um presente para mim, é um presente estar junto das mulheres vilelenses nessa grande caminhada, a qual a gente recebe o carinho, mas também dá. Então a caminhada é isso, para a gente mostrar a força da mulher, a união da mulher e o quanto a gente quer bem a mulher vilelense. Aquela que é tua força e firmeza Que sempre sonhou ser uma princesa Ou a bailarina suave e segura Eterna menina, encanto e ternura Vive mil emoções num só dia Adora a poesia Essa mulher sou eu Outro momento de grande expectativa O show bingo foi um dos pontos altos da programação Valendo o primeiro prêmio Prêmios como televisão, computador, geladeira, fogões, motocicletas e sorteio de brindes foram ofertados às mulheres vilelenses É um momento de felicidade, faz muitos anos que eu venho para aqui e nunca ganhei e hoje chegou esse dia Eu agradeço a vocês todos O Pão Pereira, o Janzinho, que sempre fez essa festa das mães, das mulheres vilelenses Era o meu sonho para levar ela para a escola, que eu não tinha nenhuma bicicleta E agora, vai para a escola de moto? Aham! Tá feliz? Tô muito! É uma felicidade muito grande ver a alegria no rosto das mulheres vilelenses Junto com a secretária Isabela, o empresário Janzinho A toda a equipe da Secretaria da Mulher E principalmente com esse povão querido, maravilhoso E agora vamos curtir o show de Bruna Carla Show de bênção, show de alegria, muita paz Eu adivocado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso desfantar no meu coração Minha audiência Ele já matou E garantiu de novo que eu serei um perdedor Eu adivocado mora lá no céu Verdadeiro do mal Prefeitura Municipal de Teotônio Vilela Desenvolvimento levado a sério Obrigado 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 Obrigado